Meus queridos, eu sou a Fernandinha Vilela e tá começando mais um vídeo no canal. Partiu? Meus queridos, no vídeo de hoje, tá amanhecendo, gente, até de manhã, a gente vai ir no brechó, gente. Vamos comprar algumas roupas pra gente poder gravar a share, gente. Porque eu tô sem brusa, quase sem brusa nenhuma pra gravar a share, as minhas brusas estão tudo manjadas. Então eu e a Emily vamos lá no brechó, então vocês vão com a gente. Pra vocês dão uma olhadinha nas coisas que a gente vai comprar, tá bom? Galera, chegamos aqui no brechó. Deixa eu ajeitar minha máscara aqui. Gente, tem muita coisa legal aqui, variedade, muita coisa. Olha quanta coisa, gente. Muita coisa. E a gente vai, né, comprar as coisinhas, como eu falei com vocês, pra gente customizar hoje. E olha o que eu achei aqui. Olha essa bolsinha, gente. Perfeita, muito linda. Minha cara, gente, minha cara. Tô apaixonada por ela, bem perua. A Emily tá ali, né, garimpando. Olha quantas bolsas. Muita bolsa, muita bolsa. Olha essa do que que linda. Gente, olha isso de tanta roupa que tem aqui. Gente, tô falando baixo porque eu tô com vergonha. Olha quanta coisa, gente. Tem muita coisa, gente. Onde o brechó é o mundo. Vocês acham de tudo aqui, gente? Olha isso. Tem muita roupa, gente. Muita. Gente, eu vou ir procurando aqui algumas coisas aqui pra montar o look, pra gente customizar. E depois, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que foi que a gente comprou aqui no brechó, tá bom? Tem muita coisa, gente. Muito, muito, muito variadas as coisas, ó. Olha quantas coisas. Muita coisa. Eu vou ir escolhendo. E assim que eu escolher, eu mostro pra vocês, tá bom? Estamos saindo aqui do brechó. Já compramos nossas coisinhas pra gente customizar. E agora estamos esperando o Uber, né? Que tá demorando pra caraca pra vir. Já cancelou cinco Uber. E olha que eu não moro tão mal assim, né? Mas tudo bem. É, Mili, minha companheira de compra aí, gente. Brechó, olha. Ai, gente, agora vamos pra casa. Minha máscara tá muito suja. Tem que lavar. Meu Deus, ele corte, ó. As comprinhas, querias comprinhas, Mili? A gente vai fazer customização pro Instagram, tá, gente? Não vou trazer aqui pro canal. A Mili acho que vai trazer pro canal. Eu não vou, só ela. Eu só vou trazer mesmo. Mas quando eu chego em casa, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e o preço, tá bom? Ó, tá tudo promoção aqui. Um real. Mas a gente não comprou muita coisa de um real não, tá, gente? Não vou mentir, não. Tinha algumas coisinhas bem caras. Tem até móveis aqui, gente. Gente, agora parece que a gente foi aqui. O que que é isso? Tá caindo o seu cabelo, Mili. Gente, olha aqui. Olha isso aqui. Mili, tá caindo o seu cabelo, Mili. Olha, gente, aqui. Aqui é a pele, meu cabelo é feito. E aqui, não. Gente, que demora, cara. Tô aqui já mais de 20 minutos. Não, 20 minutos também não tá, não. Mas nada do Uber, gente. Nada, 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 nada. Meu Deus do céu. Doido pra chegar em casa, me comer. Tô cheio de fome. Estamos gravando, né, Mili também? Cheio de fome, rodando. Caraca, nada de comer. Olha o que aconteceu pra mim, gente. Só madinha. Colocava meu dinheiro. Mas tá bom. Dá pra fazer uns lookzinhos bem maneirinhos pra poder fazer nossos chats e nossas customizações, né? Porque a gente gosta de customizar, porque a gente se dá essa. Não somos ricas, não é, gente. A gente fica... Ai, povo, quem faz vídeo no canal no YouTube tem dinheiro. Não sei onde que eu tenho dinheiro. Acho que eu vou vender. É? Nem receber eu recebo no YouTube. Nem me paga. Mas um dia ele vai me pagar. E quando ele me pagar, aí a Emile tá lhe falando. Cadê? É vermelho. É vermelho isso? É vermelho. É vermelho. Tem que ser vermelho. Se não for vermelho, não serve. Tem que ser vermelho. Gente, tô cheio de fome. Caraca, mas a gente tá dando muito. Seguimos, gente, pegar o Uber. Agora a gente tá indo pra casa. Passar ali. É o 9,9, gente. Não é o Uber. O moço tá explicando, né, gente? É o 9,9, gente. Pelo amor de Deus, eu não confundo. O cara da Emile cheia de fome já, gente. Meu Deus. Chega em casa. Vou passar ali na rua. Vou comprar alguma coisa pra comer. Porque eu não vou fazer comida agora, não. Fico preguiça. Tô cansada. Tomar só um banho rapidinho. E a gente compra alguma coisa ali na rua. A gente come. Né, Emile? Com certeza o Niko vai estar dormindo até agora. Porque quando eu saí, ele tava dormindo. E ele é muito bom de cama. E lá tá frio em casa. Ele deve tá deitadinho. Aqui na rua também tá um pouco frio, né? Apesar. A gente tá de casaco. E a Emile tá com muita fome. Eu carinho da Emile de triste, bichinha. Você não toma café não, né? Não. Ela não tomou café, gente. A gente saiu pra rua. A gente acordou, veio direto pra rua. Eu comi uma pizza que meu marido trouxe. Porque ele quer me engordar. Ele fala que quer me emagrecer, né? Que eu fico fit mesmo. Mas ele mesmo me deu muito de coisa pra eu comer e ficar gorda. Então eu não tô entendendo. Comi só pizza. É, tu só com meu... Comi só... Comi só fruta. Ah, tá. Eu não comi dois pedaços de pizza. É, e não comi nenhuma fruta, gente. Não comi nada de fruta. Apesar de tá cheio de fruta na casa. Olha também a espinha que eu tô no olho. Misericórdia. Olha aqui, nessa outra aqui. Isso aí é porque eu não limpei a pele direito, gente. Dormi com maquiagem. Não durma com maquiagem. Quando vocês forem gravar vídeo de maquiagem, não durma com maquiagem. Porque dá nisso. Esse é o problema que dá. Isso, agora a gente tá no caminho de casa. Daqui uns dois minutos a gente vai ter a casa. Três minutos no máximo. Beijo. Até em casa. A gente conversa. Gente, a gente chegou em casa. Eu tô aqui comendo pão. Eu também. Desculpa. Tô aqui comendo pãozinho, né? E... Me deparei com uma coisa. Não tem água. Tá ferrado. A caixa tava quase vazia. E o azeite aqui é quase pão. Doi. De mamãe. Mamãe, quer pão, filha? Não te dar não. Tamo aqui sem água. A caixa tá quase vazia. Vou tomar banho. Não dá pra fazer muita comida mais elaborada. Então, o que a gente resolveu fazer? Fazer sopa. Então, a gente vai fazer uma sopinha aqui, gente. Então, eu vou preparar essa sopa correndo. Vou fazer essa sopa. E vou mostrar pra vocês as roupinhas que a gente comprou lá no brechal, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. O que a gente tiver... O que eu separei pra fazer a sopinha. Vou fazer. Depois, quando a sopinha estiver pronta, eu mostro pra vocês. E já mostro as roupinhas que a gente comprou, tá bom? Então, continuei no vídeo. Porque tem muito conteúdo. E eu vou comer o meu pão, tá bom? Porque aqui é pão com pão. Pão com doce. Aqui, ó. Um macarrãozinho. Uns temperinhos ali. Uns peitinhos de frango. Batatinha. Como é que eu não me disse? Berinjela. Pimentão. Batata. Abóbora. Batata doce. Inhame. Cenoura. Abobrinha. E tomate. Gente, eu nunca fiz sopa assim, não. Com esses... Abobrinha. Berinjela. Mas hoje vai rolar. A sopa vai ser assim, entendeu? E mistato de tomate também. E creio que vai ficar muito gostosa, gente. Então, depois, quando a sopa estiver pronta, eu mostro pra vocês. Quando a sopa estiver quase pronta, assim, pronta, né? Já que estiver comendo. Eu mostro pra vocês. Porque o vídeo hoje não é de receita, não. Entendeu? Não é mostrando e fazendo receita. É as coisinhas lá do brechó que a gente comprou. Entendeu? Vocês viram aí o brechó, né? Mas, gente, é muito grande. Muito, muito, muito grande. É lá na Riachuelo. É na estação... Perto da estação de Riachuelo. É o Lá da Revovó. O nome do brechó. É lá da Revovó. Ó, lá tem móvel. Lá tem televisão. Lá tem guarda-roupa. Lá tem de tudo. De tudo que vocês vão imaginar. E muita roupa, muita roupa. Tem lá, tem roupa cara e tem roupa mais barata. Que é as quase nova. Eu fiquei muito... Meio assim. Ficou um patinho lá. 200 reais. Fiquei meio assim, né? Mas, de boa. Tem outras coisas lá mais baratas. Então, tem muito conteúdo. Muita coisa lá pra vocês comprar. Se você quiser montar o lookzinho. Aí, tem muita gente que... Ai, eu nunca vou abrir brechó. Como assim, gente? É oi? A roupa. Só lavar. Vou mostrar pra vocês aqui a sopinha. Como é que ficou. A gente vai comer. Porque tá um pouquinho quente. Mas, a gente vai comer. E eu vou mostrar aqui a roupinha pra vocês. E já finalizo o vídeo. Tá bom? Como ficou a consistência da nossa sopa. Olha. E a gente vai comer. E depois eu volto. Então, meninas. Vamos mostrar pra vocês aqui. As roupinhas que a gente comprou. Eu botei aqui no chão. Porque eu vou lavar elas. Entendeu? Ó. Tem essa brusinha aqui. Que linda. Olha, gente. A estampa dela. Essa estampa aqui. Eu achei muito bonita. Entendeu? Tem essa estampa aqui. Eu vou ajeitar aqui pra me filmar melhor. A Emily tá segurando ali pra mim. Pra me dar uma ajuda. Olha que linda. Essa brusa. Gente. Pra fazer um charity vai ser lindo. Foi um real ela. Ela é linda. Vai mostrando as outras, Emily. Tem essa também. Que a gente vai fazer charity com ela. Mostra os outros. Tem essa aí também. Essa amarelinha. Que coisa linda. Olha. Essa pretinha também. Foi um real. Essa sainha também. Foi um real, gente. Tem essa brusinha também, gente. Foi um real. Tem essa aqui que tá muito na moda, né, gente? Vou fazer vários vídeos pro charity. Vai ficar muito maneiro. Essa pretinha ali, ó. Tem uma pedrinha no meio. Pra gente fazer sobreposição, gente. Comprei essa amarelinha também. Pra gente fazer sobreposição. Pra poder montar looks. Essa vermelha eu comprei. Pra fazer mais um charity hoje. Que eu quero fazer com uma maquiagem vermelha. Então, não sei ainda se vai ficar boa ou não. Comprei só pra isso. E olha essa. Essa é a minha preferida e da Emily. Que ela vai ficar linda no corpo. Botando um colar dourado. Uma vermelha jeans ou uma calça jeans. Aquela bem soltinha. Vai ficar lindo. Comprei essa calça também de malhar. Né? Um real, gente. Ai, tudo baratinho. Olha que coisa linda esse casaquinho. Levanta a gola de novo, Emily. Aquela gola alta, gente. Fica muito bem vestidinho. Tá muito na moda esses casaquinhos. É mesmo acusado. É mesmo acusado. Só que é um pouco diferente. Mas a gola é baixa também. É mais baixa um pouco. Esse é um sobretudo, mas um vestido, não sei. Mas eu achei lindo pra colocar com outra peça por baixo. Um vestidinho por baixo. É, comprei essa brusinha azul que a gente vai customizar ela. Ainda não sei o que a gente vai fazer, mas vamos fazer. E a gente comprou essa daí. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Eu achei muito bonitinha, gente. Olha o chapazinho. Quatro reais que a Emily comprou, né, Emily? Yes. Eu acho muito baratinho o brechó, gente. Ainda tem o Acrox. A gente vai pegar a Acrox e já montou. Gente, e essa Acrox aqui também, olha. É, a gente encontrou essa Acrox lá. Ela não tá nova, tá, gente? Mas que é brechó. A gente foi no brechó. Ela tá voltando. Não só esse negocinho que fica aqui, que vocês sabem. Que é alcinha. Mas ela vai customizar e eu achei muito fofo. E a gente... Querem ver, né? Vamos no canal. É. É. Isso aí. Vai no canal dela que ela vai ensinar como ela vai customizar essa Acrox. Deixa eu dar pedrinho toda a coisa. Fala muito bom. Tá bom? Queridos, eu finalizo o vídeo por aqui. Tô toda bagunçada. Vou tirar um sono. Porque eu acordei cedo hoje. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa muito like aí. Avalia com gostei. Um grande beijo. Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui pra vocês. É só vocês querer. Só vocês pedirem que eu trago o conteúdo que vocês quiserem. E eu vou trazer mais vídeos de make pra vocês. Porque o que eu tô mais praticando agora no momento é maquiagem. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui.